O América Mineiro voltou a vencer uma partida no Brasileirão 2023 após sei lá quantas rodadas, meu amigo. Pois é, o América tinha 10 pontos até a 20ª rodada. Na 21ª chega a 13 pontos em 21 jogos e a proeza dessa vez foi o São Paulo que conseguiu perder. Tudo bem, o São Paulo estava com o time misto, mas não dá, né? É o lanterna da competição e você tem que encarar todo o jogo sério porque é Brasileirão, meu amigo. Não pode deixar 3 pontos como esse escapar. E o América foi muito bem na partida, né? E teve até a expulsão do Mastrani que, na minha opinião, poderia ter sido evitada pelo próprio, mas que também, eu não sei, mano. Na minha opinião foi uma expulsão injusta, mas vamos lá com os lances da partida, né? Bom, o América fez o gol, vamos primeiro com a primeira etapa, né? O jogo foi fraco na primeira etapa, pouca chance para cada lado, agora sim na segunda etapa. Aos 16 minutos, em boa jogada pela direita, o cruzamento do Rodriguinho, o Mastrani apareceu na área livre e fez 1x0. E aí o São Paulo começou a ir para cima, né? Começou a pressionar e teve algumas boas oportunidades, isso após a expulsão de Mastrani, né? Tinha um jogador da América caído, o time do São Paulo não quis botar a bola para fora, ele foi e deu uma tesoura por trás no jogador São Paulinho. E aí houve toda aquela treta, jogador, ele foi expulso, jogador de São Paulo também no banco. E aí o pênalti sofrido pelo Calero, o Pato bateu, perdeu, o Kavik, olha, rebateu para frente, o Alexandre Pato no rebote, pegou e fez o segundo. Aliás, fez o gol de empate, o segundo foi do América com o Varanda, já os 45 na segunda etapa. Boa jogada, boa jogada não, baita jogada do Douglas, se eu não estou enganando ali pela direita. Ele passou por dois jogadores de São Paulo, deu voltando para a área, o Juninho já dominou, ajeitando para o Varanda, que bateu no ângulo do Rafael. E aí, 2x1, não teve jeito, o São Paulo ainda foi para cima, tentou um abafo no final, mas não conseguiu empate. Pontos importantíssimos para o América Mineiro, que ainda tem um jogo a menos, e aí pode chegar a 16 pontos, é um jogo a menos contra o Vasco. Ele diminui a distância que estava ali do Vasco. E é isso, São Paulo estacionado ali na nona colocação. Tá difícil sair dali, né, São Paulo?